E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no EFootball 2023. Vamos testar aqui a gameplay nessa versão 2.1.0, que foi a versão que a Konami soltou hoje, atualização aí do EFootball. É o seguinte, o pessoal já comentou comigo que parece que o jogo está um pouco mais rápido e que agora é possível fazer 5 substituições. Galera, quem é inscrito no canal, estou ligado que já chegou, deixando o like. Quem não for inscrito ainda, puder ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal também, deixar o like. Agradeço demais, mano. Quanto mais likes, mais o YouTube entende que o vídeo é bacana e divulga para mais pessoas, aumentando o alcance do canal, aumentando os números de inscritos, melhorando aqui para a gente. Sempre estou trazendo aí pack e opens, tutoriais, gameplays, notícias em geral do mundo do futebol, dos games, principalmente do PES, barra e futebol. Ah, galera, é o seguinte, eu tenho o Puyol, legend e épico. Aí provavelmente amanhã eu vou soltar um vídeo evoluindo o Puyol, o upando o Puyol até o máximo e fazendo a gameplay. Aí no caso, vocês já sabem que eu tenho o Puyol, mas eu não vou utilizar ele hoje. Eu vou deixar as águas do jeito que está aqui, o Rudiger, o Marquinhos e o Klostmann. Não vou utilizar o Puyol hoje, mas amanhã deve ter vídeo no canal colocando o Puyol no nível máximo e a gente fazendo a gameplay dele também. Aqui vocês podem ver, vou de Oliver Kahn, Marquinhos, Rudiger e Klostmann. Aqui pela direita a gente vai com o Capita, o Cafu. Aqui o Sidoff, Lota Matheus, aqui o Ronaldinho Gaúcho, o Messi, legend, aqui na frente o Cruyff e aqui o Neymar. Aí aqui no banco, por enquanto eu deixo o Guindosinho aqui porque eu estava querendo evoluir ele, mas ainda não evoluí. Aqui o Mbappé está avaliação A essa semana, o Bergkamp, aqui o Deco, o Snyder, Beckenbauer e Kolibali. Vamos procurar o adversário, né? Aí eu já volto com a gameplay para a gente testar essa nova atualização aí do E-Football. Tem muita gente falando bem, mano, tomara que tenha realmente melhorado. E essa questão de 5 substituições também é bem interessante. Galera, quem puder fortalecer no like, me ajudar a compartilhar o vídeo aí no Facebook, nos grupos de WhatsApp, pessoal que curte o E-Football, eu agradeço demais. Mas já conversamos bastante, simbora lá procurar o adversário para a gente fazer a nossa gameplay. Adversário encontrado, o cara joga com o layout do Corinthians. O tempo já está acabando ali, deixa eu tentar ajeitar o time rápido aqui. Aqui o plano de jogo. A zaga toda com a setinha por acima, o goleiro também. Deixa eu ver o time do adversário aqui. O cara tem o Mbappé, o Zahal, o Sterling, Modric, Godoan, Luiz Alberto, o Foite, Rúdiger, Salibar, Roberto, Carlos Legend, ali o De Geo. É um time interessante aí do adversário. Aqui o nosso time, aqui o Cruyff. Deixa eu só conferir a reserva aqui rapidinho. Aí o Mbappé não vem setinha para cima, senão eu pensaria em colocar ele também. Ali o tempo de mexer, o tempo de substituição. Acabou passando. Aí já vai para a partida, mas estava ajeitado. Eu já tinha... Antes de vir para o jogo, né? No plano de jogo normal, antes de procurar o adversário, eu já deixo mais ou menos pré-configurado. Para caso eu vacilar nessa questão do tempo, a gente... Não tem muito problema, né? O time vai estar... Entre aspas, já vai estar ajustado. Vamos testar aqui, galera. Atualização 2.1.0 do eFootball 2023. Minha primeira partida. Lota Matheus já acabou sofrendo uma falta ali no meio-campo. Eita. Sidolfo na roubada. Agora é o Cruyff. E ele está passando. Um pouco de apelo, mas nada está fazendo. Jogou de volta. Fuita, esposa e interceta. Mais um. Mais um. Não sei se é em questão dessa partida. Ele está defendendo muito bem contra esses fichos. Seidolfo tentou o drible ali, acabou perdendo a bola para o Luis Alberto. Agora é o Sterling. Cafu ganha o melhor do seu oponente e ganha a bola. O Messi quase desculpa ela, hein? Agora é o Sterling. O 4 passos, 2, facilmente interceptados. Nossa, o passo muito ruim ali do Messi. Dava para ter dominado essa bola. Acabei vacilando também. É, galera, não sei se vai ser questão da conexão do adversário. Mas esse início de partida, eu estou achando que está tendo um delayzinho. Um pouquinho de delay. E está tendo muito tromba-tromba. Olha o Roberto Carlos na cobrança. Batida muito forte. Olha o ver que eu salvou ali. Cafu com um bom posicionamento, conseguiu tomar. Olha o Neymar com espaço. Deixou no Cruyff de primeira, mano. Chutaço do Cruyff ali. Nossa, mano. Cruyff puxou para a perna direita. A gente bateu o colocado, tiramos bastante do DG. Mas acabou saindo. Vacilo demais, mano. Dava para a gente ter aberto o placar. Bolão do Sidor para o Brux. Agora é o Neymar. Cruyff. A gente já estava armando o Xuxa ali com o Cruyff. Ronaldinho. Boa chance. Nossa, mano. Lota Matheus, chutaço. Eu senti essa bola desviando meio estranho, mano. Era para ser gol. Eu senti essa bola indo para o lado da trava. Um pouco meio forçado. Mas beleza. Olha o Neymar na roubada. Bem jogado. Ele está tomando isso muito bem. Aí eu vacilei demais também. Boa jogada. Ultimately, thwarted by an astute piece of defending. Crowd appreciate good football all around there. Ah, that would appear to be an inevitable outcome. Too much traffic. Eita. He's left his man. Deixa eu tirar daqui porque a zaga está de brincadeira também. Boa jogada ali do adversário. Ah, mano. O Lota Matheus não passou ali porque obstruíram ele. Isso aí é falta. E o PES no eFootball, né? Esse tipo de falta não é marcado. Tipo, o cara não deixa o outro passar. Isso na vida real é obstrução, né? Claramente. Não deixa você avançar. Sem a bola é falta demais. Só que quando acontece isso aqui no eFootball, infelizmente não marca. O algoritmo não está preparado para isso. Marquinhos, excelente. E aqui é a chance de counter. E é Messi. Bem jogado. Isso já secau o perigo. Eles foram deniados a chance de perder nenhum risco no departamento. Olha o Klaus, mano, a roubada. O Messi deixou no Cruyff. E o Cruyff correu em uma direção um pouco diferente do que a bola estava vendo ali. Eita. Olha o bolão. no face do perigo que estava crescendo. Oh, e ele tem que cortar a linha aqui. Mateus. Cruzeiro. Mano, o adversário deu sorte demais. Mano, o adversário deu sorte demais. Eu fiquei enrolando para chutar. Eu estava querendo um espaço melhor para chutar, mas acho que eu vacilei ali. Dava para ter feito alguma coisa. Demos três chutes. Um foi no gol. O adversário deu um chute. Esse mesmo foi no gol. Ele já está pronto para o segundo tempo, a gente também vai. Bom que agiliza aqui também. No comecinho estava dando muita emboleira, muita travada. Agora já deu uma melhoradinha. Vamos ver se a gente consegue encaixar um golzinho aí para já ficar mais tranquilo. Esse clostrum é muito rápido, mano. Eu gosto demais da gameplay. Sidolfo, monstro. Mateus. Um pouco de apelo, mas nada a fazer. Mbappé tentou de longe. Mbappé tentou de longe. Nossa, mano. Jogadaça. Flota Mateus com ela ainda. Tentei o super chute. Tentei outra vez o super chute. Mateus Modric E o counter está na hora Agora é o Mbappé Isso é maravilhoso O Colostom é muito bom para marcar esse tipo de jogador Ah, velho Passar o fraco demais era para ser lá no Neymar Estava com espaço ali para correr Em goleira básica ali Ah, mano, tem que ter paciência, viu? A gente está tendo os espaços e eu estou errando no passe Corinthians, no quarto número 2, então Oliver Kander, o tapa Seidof na roubada Está tendo um delayzinho, mano A barrinha do passe encheu, o Ronaldinho deu um tapa nela antes de tocar Eita porra Acho que estava impedido ali o Cruyff também Está tendo um pouquinho de delay Quando você aperta a barrinha do passe, o cara está bom para tocar Ele vai, tipo, enrola, dá mais um tapinho na bola para depois tocar Pode saber, atraso de comando E minha internet aqui está de boa, mano Marquinhos, tranquilo na roubada Olha o bolão do Neymar para o Brux Olha, nossa senhora, olha o que o Messi fez Mano, se eu faça esse gol, ia ser o gol mais bonito do E-Football Agora sim, mano, que jogadaça Que jogadaça Começou tudo naquele chapéu do Messi para cima do Roberto Carlos Quase que a gente consegue fazer aquele gol de placa E agora uma assistência primordial ali do Cruyff, né A comemoração deu Tipo, uma bugada nos caras ali, comemoração na dava Esse E-Football de contável Eu estou achando que o cara desistiu da partida, mano Só porque eu dei um chapéuzinho no Roberto Carlos Eu estou achando que o cara desistiu, vamos ver aqui 75 minutos tomou esse golaço aí do Messi Mas tipo assim, a partida estava equilibrada, mano Se ele tiver saído eu não entendi, não Ou então a internet dele caiu, né Porque a minha aqui está Está de buenas Agora se a partida for anulada, que é foda, mano A gente, entre astros, perde o tempo, né, jogando Mas como eu tinha acabado de fazer o gol Eu acho que foi o cara que puxou o cabo mesmo Alguma coisa assim, ou desligou o videogame, sei lá Galera, quem puder fortalecer no like, mano Agradeço demais Me ajudar a compartilhar esse vídeo De se inscrever no canal, caso você esteja assistindo E não for inscrito Aí, ó, você venceu Essa partida foi abandonada por conta da conexão ruim do seu adversário Ou a internet dele caiu Mas o mais provável é que ele tenha puxado o cabo Desligado o videogame, alguma coisa assim Porque foi logo depois que eu fiz o gol Galera, curti a gameplay aqui da atualização Mas igual eu falei pra vocês Tem a questão das substituições Não deu tempo de eu fazer A5 pra gente conferir E tem a questão do jogo O pessoal está falando que o jogo está mais rápido Está mais fluido e tal Eu, infelizmente, eu topei com o adversário Que parece que a internet dele não estava 100% Eu gostei da gameplay Vocês viram, consegui trocar passos e tal Só que teve muitos momentos de tromba-tromba Pode ser associado à questão da internet do adversário Mas não deveria ter, né? A Konami tinha que verificar isso aí Porque o pareamento estava com as barrinhas cheias, mano Estava com as barrinhas cheias Eu esperei e tal Aí isso aí é complicado também Tem que melhorar esse algoritmo pro pareamento Galera, muito obrigado por tudo Abraço e até a próxima Falou! Tchau, tchau!